Há alguns dias atrás, acho até que é ontem, até ontem um vídeo meu, compadre, eu falei, quer conhecer uma pessoa? Mexa no seu bolso. Quer saber como é uma pessoa? Mexa no seu bolso. É, não é, comadre? Eu não falei isso aqui? Não falei? Falei. Então, há alguns vídeos atrás, alguns dias atrás, esse nosso amigo aqui da plataforma, resenhista também, ele fez um vídeo onde eu falei pra ele, Toma cuidado! Eu falei, eu avisei, de quem você está falando, tiozinho? De quem esse resenhista? Eu tô falando do Brasil-Portugal. Eu falei pra ele, no dia que ele fez esse vídeo, até de uma maneira, como é o meu jeito de ser, porque o tiozinho faz resenhas com humor, às vezes astros, sarcásticos, com críticas positivas, negativas, mas é o jeito do tiozinho ser. Eu fiz até um vídeo brincando, tá? Tá aqui, vamos ver pra vocês verem, minha comadre? Lá tem outros detalhes que eu não vou, né? Falar aqui nesse vídeo, mas lá tá eu, tiozinho, falando. Tome cuidado. Inclusive, esse vídeo, comadre, que eu fiz, ele quase não, sabe, assim, quase ele é pra sair do ar também, porque eu cito o nome da pessoa. Ele passou por uma análise do YouTube. Eu falei, eu falei para o Brasil-Portugal, tome cuidado que ciclano não é brincadeira. Tiozinho, mas de quem você tá falando? Quem que essa pessoa tão perigosa, assim, que se falar dela, o pau comeu? Marcelino Colatino. Ha! Ha! Não brinque com o homem, não. Não cutuque a onça cavala curta, que ali o pau pega. O bicho pega, 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 pega feio, né? Não que eu estou aqui desejando o mal pra pessoa. Não sou desse tipo de pessoa, que, sabe, que fica sapateando em cima, sabe, da desgraça do outro. Eu não sou desse tipo de pessoa. Não sou desse tipo de pessoa, né? Como alguns aí sugerem, ah, ele faz isso porque ele tá gostando. Não, não sou desse tipo de pessoa. Mas eu avisei o Brasil-Portugal. Tome cuidado com ciclano. Tome cuidado, porque ele cuida de... E quem que é esse ciclano? O filho do Marcelino Colatino. Que eu não vou nem falar o nome dele aqui. Ha! 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 Porque ele é perigoso. É, ele é perigoso. Porque não é que ele é perigoso. No sentido, assim, de bandido, de marginal. No sentido de conhecimento digital. Ele é aquele tipo de pessoa que eu não posso falar a palavra. Vocês tentam ler nos meus lábios. Aqui, ó. E ele derruba. E ele derruba, hein? E ele derruba feio. Aí, hoje... O... O Brasil-Portugal... Ó, muita gente pergunta. Ah, porque não tem uma pernilha? Não tem uma pernilha porque eu não quero mesmo, viu, gente? É porque eu não aperto a minha orelha, assim. O Moab apelidou, né? Do meu óculos. Né? Ou aquele senhorzinho de uma perna, de um óculos de uma perninha só. Então, ficou. E eu gostei. É verdade. Ó, giralha. Aquele abraço. Eles não vão dar a cara tão cedo em live. Eles não são boas, né? Você acha que a... A Blan... Vai fazer live. Hum... Tá. O Moab... Hum... Tá. Mas voltando lá, no Brasil-Portugal, eu falei pra ele, tome cuidado. Porque quando ele fez aquela exposição do Marcelino... Porque... Eu já avisei ele, olha, o filho dele não é brinquedo, não. Não é brinquedo, não. O menino é muito inteligente. Mega inteligente. É? Ele tem as manhas lá de fazer coisas assim, eu... Né? Eu vou fazer um outro vídeo que eu vou falar coisas dele. Né? Assim, babado, confusão. Porque ele já apontou também como tiozinho. É... Eu nunca falei aqui, mas é ele. E o Brasil-Portugal veio hoje falando que o vídeo dele, aonde ele fez a exposição do Marcelino Colatino, foi removido. Né? É... Por... Né? Como se fala? Infrigir diretrizes do YouTube. E eu acredito, no meu ponto de vista, que a exposição de dados de outras pessoas foi o que a Marta fez com o ar. Não pode. O YouTube não aceita. Você expor outra pessoa. Né? Porque vocês acham que eu não fico colocando... E o que o Brasil-Portugal faz, ele mesmo já tá quebrando algumas regras do próprio YouTube, porque ele fica reagindo, mostrando a imagem da pessoa aqui. Então, quando a pessoa é bacana, é legal, ok. Mas quando esses grandes YouTubers aí, como Fran, Marta, né? Marcelino Colatino, não faça. Porque eles têm muito ganho com isso, muitas parcerias. Eles vão botar pra lá. E botou. Já derrubou o vídeo dele. Aquilo ali, pelo recorte que ele fez, ele não fala, mas aquilo ali eu acredito que seja um strike. Eu não tenho certeza. que o Brasil-Portugal tomou. Por quê? Quando eu recebi lá da... Da... Da outro YouTuber, Day Ferreira, veio assim, ó. Remover... Não, não foi da Day. É que o outro eu não posso falar. O outrozinho vai falar no outro vídeo. Quando eu recebi o Day Ferreira, falou assim que o meu canal não tava sofrendo nenhuma punição, nada. Né? E que apenas queria ganhos compartilhados. Mas os outros, eu vou falar depois no outro vídeo, dos outros YouTubers. É. Porque o tiozinho já nem sabia. Mas o tiozinho não falou. E vocês vão saber. Com exclusividade no outro vídeo. É. Do que, sabe? Os outros YouTubers fizeram com o tiozinho. O tiozinho vai contar no outro vídeo com exclusividade. Né? Mas aquilo ali que ele fez é uma exposição. Então o Brasil-Portugal, ele tá correndo um sério risco realmente de perder o canal dele. Por quê? Porque uma das regras lá, não é o tiozinho que tá falando. As diretrizes do YouTube, você não pode usar imagem. Imagens que eu falo, não é foto de capa. É o vídeo. O conteúdo de outro canal. Que foi gravado por uma outra câmera, no outro local, de outro YouTuber. O YouTuber não aceita isso. Então, o Brasil-Portugal tá correndo um sério risco mesmo de perder o canal dele. Por quê? Por causa disso. Porque ele tem conteúdos da Fran, da Marta. Que a Marta, você sabe que a Marta não é brinquedo, não. Né? E do Maninho. Então, se algum deles der mais dois estragos, o canal do Brasil-Portugal já era. Porque parece que já levou um, eu não tenho certeza. Pelo recorte que ele colocou lá, eu acredito que seja direitos autorais. Ou, se não for direitos autorais, é exposição. Se for exposição, eu não sei se a diretriz está direito a estrag. Eu não sei. Porque ele não explicou isso, né? Ele só colocou lá, né? Mas a gente não tá pra saber se é estrag ou se... Eu vou até verificar se a política do YouTube só derruba canais e dá estrag para quem usa conteúdo de outra pessoa. Ou se é de exposição. Porque ele fez uma exposição. Mesma coisa que a Marta fez como lá. Ela fez uma exposição, mas não podia fazer. Tanto que a minha advogada falou. Não use imagens dos vídeos da Marta. Não use imagens dos vídeos da Fran. E de qualquer outro YouTuber. A não ser que ele te libere. Por que você não acha que o tiozinho não fica mais reagindo aos vídeos que o tiozinho fazia? Por que o tiozinho fazia o que, ó... Né? Toma. Então, se ele tomou um striker, daí do Marcelino, porque do jeito que o filho do Marcelino é, com certeza deve ter dado destaque. Ah! Porque a exposição foi muito, né? Né? É certo o que o senhor Marcelino Colatino fez? Não. Não é. Eu concordo? Não. Não concordo. Porque ele é uma pessoa que não precisa. Uma pessoa que compra um carro a vista de 350 mil, importado, né? Como o tiozinho já falou aqui em outros vídeos, ele não é uma pessoa, né? Uma pessoa que compra terras e mais terras. Tá comprando todas as terras lá em Raizabel, né? Ele já praticamente é um fazendeiro. Ele é uma pessoa muito trabalhadora? É. Ele é uma pessoa, como fala, empreendedora? É. Sim. Ele é uma boa pessoa, um bom senhor? Sim. Dá pra ver que ele é. Mas ele, como fala assim, quem faz a parte de administração digital dele, é o filho dele. E o filho dele é muito inteligente e não brinca. Não brinca. Ele bota pra fuder. Bota, bota mesmo, né? Mas o Brasil, se eu pudesse dar um... Eu sou uma pessoa mais férrea do que o Brasil e Portugal. Eu diria dar um conselho pra ele. Cuidado. Cuidado. As vezes, o que a gente acha que é informação, pra eles, é lacração. E aí, eles vêm pra cima. Eles vêm pra cima. Porque a gente que vive do YouTube, que tem os ganhos do YouTube, né? A gente não pode, tem que, como se fala assim, ter prudência. Saber até onde pode ir e falar com certas maneiras, porque não é chegando e... Porque senão, a casa cai. Vai dar ruim. Vai dar ruim. A casa cai. Então... Mas eu avisei ao Brasil e Portugal. Né? Que esse... Que o Marcelino Colatino, pra ele tomasse cuidado. Eu não tô torcendo aqui, nem fazendo assim. Ai, nossa. Você tá querendo com o Brasil e Portugal ser cancelado? Você tá querendo aqui com o canal do Brasil e Portugal? Não. Eu já tinha avisado. Porque o que eu não desejo pros outros, eu não quero pra mim. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não sou esse tipo de pessoa. Nem um pouco. Se alguém achou, lamento. Sinto muito. Mas você mirou na pessoa errada. Né? Mas é realmente perigoso o que o Brasil e Portugal vinha fazendo. Expondo. E você sabe que você não pode expor pessoas a que uma das diretrizes do YouTube é essa. Se ele foi classificado nessa categoria, eu acho que não dá strike. Que agora eu não sei qual foi o critério lá. Porque ele não colocou a página inteira. Porque o YouTube fala, né? Olha, tal, tal. Isso, isso, aquilo. Não sei o que lá. Ele colocou só o recorte de sino do aviso. Né? Se é strike, se não é strike. Agora, se for strike, se ele tomar mais dois... É, infelizmente. Tanto que ele já tá prevendo. Ele já... Ah, eu tenho outros canais, isso aqui. Não vai preso de Portugal. Por que tanto canal assim? Você tá com tempo, hein, amigo? Mas, minha comadre, meu compadre, vocês acham que é bacana isso? Uma pessoa, né? Como se diz assim, que ganha dinheiro implicitamente, né? Tiro. Porque o Marcelino Colatino, algumas comadre falam, tiozinho. Mas, quando ele se inscreveu nesses Bolsa Família, tal, tal, ele era uma pessoa, como se diz assim, muito pobre. Eu, realmente, né? Eu comecei a ver os vídeos do Marcelino Colatino através... Faz muitos anos, né? Acho que faz uns seis anos, ó, que eu sou assim, for mais, né? Eu comecei a acompanhar ele porque eu gosto muito de galinhas e eu vi um dia um vídeo dele que tava viralizando com a esposa dele limpando o frango e tinha lá mais cem mil seguidores, visualizações e eu comecei a assistir. Dali que eu conheci a Fran, conheci o Lula Oliveira, conheci todo mundo, né? Mas, é gostoso ver o vídeo dele? Sim, é gostoso. Ele é uma pessoa carismática, tem uma voz legal, bacana, tal. Eu gosto dele, mas eu acredito que não é ele. Ele, ele mesmo, o Sr. Marcelino Colatino. E sim o filho dele. O filho dele quer conhecer esse negócio aí, o strike, no Brasil e Portugal. Ah, porque o Marcelino Colatino, dá pra ver que ele não tem tanto, assim, conhecimento, tanta educação, assim, digital. É o filho. Que eu não vou nem falar o nome, porque ele é perigoso. Ele é perigoso, né? Então, agora, eu não acho certo. Agora, ele poderia ter cancelado esses benefícios, já que a situação de vida dele melhorou muito e ele se tornou esse YouTube aí com um milhão e meio de cento dólares, né? E lá, ele se tornou agora um grande empresário, um grande empreendedor, um fazendeiro, praticamente. Mas ele deveria ter cancelado esses benefícios aí, né? O irmão dele, o Arnaldo Colatino, a Ascomar também já avisou, né? Ele também já teve de crédito e recebeu também, parece que 30 mil reais. Indevidamente. Porque o Arnaldo, ele só tem aquela casinha assim, porque a gente tem um simples país, só dá pra notar que ele tem terras e terras, casa lá em Isabel. Você viu a casa que o filho dele tá fazendo? O Nael, os padrões deles lá, é mansão, né? Mas é mesmo. Cozinha em enormes, quartos, salas, portas todas de vidro, fumeio, não sei mais o que lá. E se aquilo, não é brinquedo não, né? É o seu Edson Colatino. Aliás, todo mundo ali em Raim Isabel recebeu. Só que essas pessoas mais que têm poder inquisitivo, deviam ter um pouco de vergonha na cara, e não, né? Pegou no começo quando era pobrezinho, cresceu de renda e tal, cancela. Pra dar pra outras pessoas, né? De extrema pobreza, realmente. Minha comadre, meu compadre, vamos comentar, vamos dar aquele like. Mais tarde, eu volto com mais quentias. Tchau! 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 Tchau!